A Amazônia A inveja da telepatia Leva a inveja do saber E do conhecimento do outro Através da telepatia Que tipifica um crime De roubo de informações Pessoais e sigilosas Que transitam Do moral Ao imoral Do financeiro Ao material E do sexual Ao histórico E secreto Íntimo E privado Incomunicável Trata-se Pois De uma inveja Da economia Psíquica A Amazônia A Amazônia A Amazônia A Amazônia Incomunicável A Amazônia Indicável Durante Obrigado.